Fora Tá Morreu Mais um aqui dentro Mais um aqui dentro Vou morrer, preciso de ajuda, preciso de ajuda Tira a cara, tira a cara Eu preciso de ajuda Tô tirando, tô tirando a cara Vou morrer Granada Marca a porta, marca a porta Calma, calma Chegou granada no fundo Cuida aí, cairdeiro 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 Tô aqui na frente Ah, abre aqui fora Tem Não não, cara Cutei não Cutei não Eu vou ruxar você, vou ruxar você Sai, sai daí, sai daí, sai daí Sai que eu pego ele, sai que eu pego ele Tem muito, tem muito Corri Pegou, gerou Stomp Tem outro, real Eu sei Tá no fundo ali Cê tá fundo Cê tá fundo? Eu tô Tá, beleza Preciso me curar, Realma Cheguei, rushei ele, não tá aqui Ele tá dentro, tá lá dentro Pode segurar, pode segurar Tá, tô curando Stomp Cure-se Abri a porta Abri a porta, eu Abri a porta Por essa porta aqui é mais fácil Picar Deixa ele picar Fechou a porta Tem na esquerda Abri as duas Vou fechar essa porta Ele tá... Relaxa Calma, porra Abre a porta aí, fodeu Abre essas portas pra deixar ele inseguro Ficando nada Pega ele, ele tá... Não tem fodeu Granado Tô caindo Eu atirei em mim Entra Entra Tô aqui, não atira em mim Tô do outro lado Tô do outro lado Tô do outro lado Tô vendo, tô vendo Tô vendo Ele tá no cantinho Sem vergonha, tá ali Quer o granado? Vou granadar Granada ali, granada ali Sai daí, Realma Granadei aqui Vou granadar Ah não Tá aqui ele Boa Tô junto Entrando, entrando Matei, matei um só Matei... Clear Vou lutear já Ah, CMS no chão pra você aqui, ó CMS no chão Não, já tem Eu tenho, eu tenho Então tá Foram três, um pra cada? Caramba Eu comi muito tiro Tira que não morre Eita porra O cara Esse aqui tava armado, hein, velho Mas vou pegar uma metrador Tem que pegar uma metrador Tem que pegar uma metrador Gen4, carai, velho Calma, calma Pega esse aqui Pega esse aqui Renan matou Deixa eu ver aqui Eu vou escolher aqui O que você vai pegar Pode pegar o Gen4 dele Pega esse... Posso sair Ele é... Não morre, velho Só de munição AP, doidão Tá Pera aí Não Previta Não tá luteando nela você, né? Cara Tem uma bala? Tem uma bala? Pires Fazer as... Era dois corpos aqui dentro? Só isso? É... E um fora...